O início da vacinação contra a Covid-19 dos professores da Rede Pública de Ensino em Santa Catarina foi comemorado pela deputada Luciane Carminati, do PT, durante a sessão ordinária desta quarta-feira. A parlamentar mostrou no telão do plenário as fotografias de dois professores da Educação Infantil de Chapecó, Eliane Pereira e Lucas Filipim, recebendo a primeira dose da vacina. Carminati lembrou que a vacinação dos profissionais da educação vem sendo reivindicada desde novembro do ano passado e fez um apelo ao governo do estado por mais doses para que todos os profissionais sejam vacinados o mais rápido possível. Eu faço um apelo. Primeiro, ao governo do estado para que busque, junto ao Ministério da Saúde, mais doses, abastecendo os municípios que tiveram de interromper suas campanhas. E segundo, às prefeitos e prefeitas, para que tão logo tenham os estoques repostos, inicie imediatamente o atendimento aos trabalhadores da educação. No mesmo pronunciamento, a deputada Luciane Carminati repercutiu os números na área da educação apresentados pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, durante reunião com a Comissão de Finanças e Tributação para a apresentação do relatório de gestão fiscal do quarto quadrimestre de 2020. A parlamentar criticou a redução de 3,6% dos gastos estaduais em educação em função da interrupção das aulas presenciais. É verdade que a pandemia reduziu os custos com manutenção, desde transporte escolar até energia elétrica, mas, em contrapartida, outras demandas se apresentaram, como investimento em tecnologia para viabilizar o ensino remoto decente, além da conclusão das reformas em uma série de escolas que seguem com obras paradas por problemas de gestão como falta de profissionais na Secretaria de Estado da Educação. Investir 25% do que arrecada em educação é, ao mesmo tempo, uma obrigação constitucional e um compromisso que deve ser honrado por qualquer governo que preza pelo futuro do seu Estado.